A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui crescendo na estatura de um servo do Senhor Procurando com firmeza o melhor pra o seu louvor E na música que eu fazia muitas vezes meditava Tão levita que tocava pra exaltar a Deus outrora Se o saltério tem dez cordas tem o mesmo som da viola Não foi fácil esta guerra Muitas vi eu encontrei Minha fé ficou fraquinha quase que desanimei Mas quem tem promessa firme não desiste e segue em frente Sei que existe o maldizente mas pra esse eu não dou bola Eu já sei que Deus te agrada do louvor ao som da viola Cada povo tem seu jeito, sua fé, sua cultura Deus recebe a nossa oferta se ela for de alma pura Por mais simples que pareça Ele aceita e não reprova Se no fundo tem quem nova com pandeiro ou castanhola É por isto que eu defendo louvor ao som da viola Pra cantar pra Jesus Cristo não me falta inspiração Já confus mais de cem hinos tirados do coração Com os mestres do louvor, muitas coisas aprendi Desde os salmos de Davi, para mim foi uma escola Se o Davi louvou com arpa, também vou louvar com a viola Se o Davi louvou com arpa, também vou louvar com a viola